Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora aquele cheiro do babado gostosinho e recheado, Brasil. Bora, bora começar com a Anny em Portugal, que após seu sumiço, pois é gente. Uma tchutchuquinha falou, Dede, você sabe alguma coisa da Anny que sumiu do canal do Instagram? Ela e o maridão. E a Anny voltou gente, parece que aconteceu algo com o casal que deram tempo. E ela deixou o seguinte lá no seu Instagram. Estamos passando por um turbilhão de coisas, mas Deus é fiel para cumprir. Passa um turbilhão de coisas na cabeça, mas ele é dono de tudo e faz além do que podemos imaginar. Deus é fiel e não desampara os seus, eu creio. E continua. Esses dias, tem sido tão difícil para nós. Estamos passando por um momento tão delicado, tantas coisas que não esperávamos. Mas graças a Deus, portemos um ao outro, porque a gente se completa. Falta um pouquinho para completarmos oito anos. De muito amor, perrengues, carinho e felicidade. Te amo muito. Em uma foto, onde estava ela e o Charles. E continua. Saudades de vocês também. E ela também falou que o Charles fez clareamento nos dentes, que já já estarão de volta. Mas parece que andam passando por um momento muito difícil. Os inscritos suspeitaram de uma suposta gravidez. E ainda estão em São Paulo, gente. Pois é, mas o casal não declarou nem afirmou nada. Bora esperar as cenas dos próximos capítulos. E bora partir para a Raia Almeida, gente. Raia Almeida agora é empresária, sim, do bronze. E parece que já está bombando. Mas o que chamou a atenção, gente, é que uma amiga da Raia chegou de viagem, sim. Vai morar aqui no Rio de Janeiro. E parece que vai ficar na casa da Raia, gente. Pois é. Pois essa amiga não estava conseguindo emprego na sua cidade. E veio trabalhar para a Raia Almeida para ajudá-la. Pois é, gente. Não sei se vai dar certo esse trem de amiga dentro de casa com o boy magia da Raia não, hein. Esse babado nunca dá certo. Passada e engomada. E também vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. E ver qual babado, confusão e gritaria que vai dar essa amiga morando junto com a Raia Brasil. Chocada. E bora falar de Oxente Aninha. Esse é o último vídeo que não foi muita coisa, gente. Foi só o Cícero colocando algumas prateleiras no quartinho do Lucas, não é? Aí eu fico imaginando, gente. Geralmente, a gente que é casada e está nesse momento da gravidez, são nossos maridos que gostam de fazer esses detalhes, esses acabamentos finais para o quarto do baby. Mas o princeso nunca se interessou. Tanto que viajou e nem mexeu no quartinho do seu bebê. Ela está pagando para o cunhado finalizar para a chegada do baby Lucas, né, gente? E bora falar também da Di Mãe de Dois. Que o vídeo foi só sobre o alpendre. Sim, gente. Estão colocando as madeiras para colocar o telhado. Mas o que chamou a atenção é que a Di deixou as madeiras na casa do cupim de manhã, gente. Há uma pergunta que não quer calar. Essa madeira é tratada? Se não for, está levando o cupim juntinho para o novo alpendre dela, que mal começou e já vai se encher de cupins. Passada e engomanda. E quem foi finalizar foi o Cícero, né, gente? Pau para toda a obra e painho. Mas a Di falou que não é de graça. Ela paga para o Cícero, claro, e também para painho, gente. Pois é, bora aguardar se vai ter cupins ou não nesse novo alpendre da Di. Passada, Brasil. E bora falar também da Oxemaster. Que seu último vídeo foi passou a noite nos mosquitos no escuro. Reclamou que ficou sem luz. O pessoal da empresa da luz falou que iria, né, consertar a luz durante a noite. Só que não. Então ela teve que dormir nos mosquitos mesmo. Diz ela que resolveram no dia seguinte e quase ficou sem bateria. Reclamou de novo do seu celular 14 Pro Max e aconselhou as inscritas não comprarem porque a bateria dura pouquíssimo. Mas ela conseguiu luz. Inclusive acabou a água na hora do banho dela. Passada, Brasil. Mas conseguiu chegar e ela disse que agora está aliviada, pois desvinculou, né, o nome da conta de luz do ex-dono. E agora está no nome dela. Ela ficou bem mais aliviada. Mas o banho mesmo não foi finalizado. Diz ela que estava terminando de dar aquela hidratação no cabelo quando acabou-se. Pois é. Pois sem luz a bomba não puxa a água do poço para casa. Não é mesmo, Brasil? Chocada estou. E bora terminar com a Sem Noção Kellen. Que hoje de manhã postou lá no seu Instagram. É a testa da Maria Alice, onde tem um machucadinho há mais ou menos um mês. E ela disse que esse machucadinho não sara, pois a Maria Alice tira a casquinha e estava um buraco na testa da criança. Gente, ontem estava só o machucado. Mas hoje apareceu outro. O primeiro ela disse que foi por causa de uma queda. Já o segundo parece picada de mosquito. E provavelmente parece que ela é alérgica. Eu falo isso porque a minha filha é alérgica. Meu filho de 15 anos também. Se for picado, se duvidar, vira machucadinho também de tanto coçar, gente. Pois é. Ela veio pedir ajuda para suas inscritas e seguidoras. Mas ué, por que não levou a menina no médico? Em um especialista também de pele. Não é mesmo? Já teria resolvido este machucadinho. Mas não, ela pediu ajuda e foi para suas seguidoras lá no Instagram. E hoje mais à noite, ela apareceu com a menina com o curativo que o pai tinha colocado. Dizendo que era um esparadrapo especial para curar a feridinha da criança. Menos é mais para que tá feio, não é mesmo? Se a criança está machucadinha há um mês e não está curando, vamos procurar uma ajuda profissional. Né, Sarah Karen? Você não é mãe uma, nem duas, nem três, e sim quatro vezes. Já era para saber isso, mas gosta de causar, né? Bora evitar a fadiga. Não é mesmo, tchuchuquinhas? Então é isso, tchuchucas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostando. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo, nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.